Professores e diretores de diversas escolas municipais, estaduais e particulares se reuniram no Complexo Cultural da URCA para a Conferência Municipal de Educação. O evento busca o melhor método de ensino para padronizar as diretrizes em todo o país. Nós estamos discutindo um documento de referência para o Plano Nacional de Educação. Então o que a gente tem conversado muito com o pessoal de Poços é que na microconferência a gente viu a retirada de algumas políticas de ações afirmativas a favor das minorias. O que a gente quer é que Poços de Caldas agora verifique com cautela esse documento. Porque nós que somos de escola pública principalmente temos que defender as questões que privilegiam os nossos alunos. Porque aí nós temos que ver a questão de cota para a universidade, tudo isso nós temos que defender. Porque nós estamos na gerência de escolas públicas. Tudo o que nós fizermos aqui terá extrema utilidade porque é a nível nacional. Então nós temos que fazer o melhor aqui para levarmos isso como Estado de Minas Gerais participando em Brasília dessa conferência nacional. E eu espero que os frutos sejam realmente muito bons. Porque nós temos certeza absoluta de que vontade todos nós temos de ter a melhor educação, de fazermos os melhores sistemas de ensino. O encontro é dividido em várias etapas onde serão elegidos os delegados que representaram o município em níveis diferenciados. Além desta conferência, Poços de Caldas também a micro conferência regional de educação, com a participação de 16 municípios, onde eles estipularam metas e apresentaram os problemas e as soluções para a educação em diversas cidades do país. Na verdade nós vamos ter uma conferência nacional em fevereiro de 2014. Agora são as etapas do Estado de Minas. Como a gente excede, a gente não precisou participar da micro. A gente já está classificado, vamos dizer assim, para a macro. Então a micro já aconteceu em julho, fizemos agora a conferência municipal e em setembro nós temos a macro. Estas conferências são tentativas de melhorar o atual sistema educacional do país. A gente fazer com que a discussão da educação seja levada para toda a nossa comunidade, que a partir daí a gente realmente construa as nossas políticas na forma com que a gente consiga realmente ter lá na frente o sucesso das pessoas, porque esse é o objetivo. Eu entendo que essa conferência tem esse aspecto de participação, mas sobretudo a construção coletiva pode dar respostas a esses grandes desafios que a educação no Brasil, e particularmente em Poços de Caldas, vive nesse momento. É importante para que o ensino no Brasil mude de fato e evolua. Nossas crianças e o país precisam de uma educação melhor de qualidade. A gente pode estar fazendo com que a qualidade da educação melhore através das metas que nós vamos votar ou não votar. É um momento de grande importância, porque é onde a gente vai colocar de fato aquilo que a gente precisa, que a gente necessita mesmo de melhoria para a educação. A gente pode estar fazendo com a qualidade da educação.